Eu tava super empolgada pra nadar essa prova, sabia que ia ser difícil, não consegui fazer meu melhor tempo, infelizmente, mas depois de uma reflexão aí com o meu técnico, que mais a gente fica pensando nisso antes da prova, mas eu cheguei ainda um pouco cansada, um pouco travada nos braços, e isso não dá, pra ser metalista você tem que estar completamente solta. E não deu.